Que tal se tornar um leitor esquilo e ter milhares de ebooks e audiobooks disponíveis na palma da sua mão? E o melhor de tudo, recebendo todos os meses um novo título de graça. Essa é a proposta do Esquilo, aplicativo que busca revolucionar a forma como consumimos literatura no nosso país. Baixando o aplicativo no seu dispositivo móvel de preferência, você só precisa cadastrar o seu número de telefone pra descobrir quais livros estão disponíveis no seu plano. Mas se você quiser aumentar ainda mais a sua estante, basta você acessar o Esquilo Store e conferir todos os ebooks e audiobooks que estão disponíveis para compra. E adivinha, você vai poder ler onde você estiver, porque os títulos ficam salvos no seu aplicativo. Ah, e olha só, ele é editável, ou seja, você vai poder escolher o tipo de fonte, o tamanho, além de escolher a iluminação, sendo dia, noite ou sépia. Esse é o maior aplicativo de livros digitais pra você ler e ouvir onde e quando quiser.